Ah, para com isso. Isso não tem nada de restaurante. Não tem nem letreiro de restaurante. Will, por favor. Pra você, jornais só servem para limpar janelas. Agora, sente-se em identificar meia hora sem dizer iaí. Ai, 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 ai. Eu quero duas. Meninas, meninas. Oi. Esse é seu dia de sorte. Quem senta nessas cadeiras consegue ser atendido. O que é que eles passam? Não sei, mas eles são muito bons, hein? Ah, mas sim. A gente se deu bem. São francesas. Elas não tem limite. São como Jerry Lewis. É o seguinte, é só ir na minha. Eu sou um astro do rap rico e famoso. Você sempre faz o papel do astro do rap. Desta vez eu vou ser o astro do rap e você vai ser o Gary Coleman. Oi, bonjour, guetinha. Bonjour. Bonjour. Eu sou um astro do rap muito famoso. É mesmo? Um astro do rap? Fantastique. Eu amo o rap. Eu sou o René. Ela é Monique. Como você se chama? Ah, ele é o MC Pigmeu. E aí, será que vocês querem ir jantar uma noite dessas na mansão do Pigmeu em Bel Air? Monique, ele tem um mansão. E das grandes. Tem quadra de tênis, piscina e o sistema educacional é ótimo. O que você acha? Eu acho muito legal. Ah, eles são uns caras da cor. Que tal amanhã à noite? Só vamos ficar quatro dias em Los Angeles. Ah, dá licença, só um instantinho, hein? Hein? Cara, quanto tempo seus pais vão ficar fora da cidade? De amanhã à segunda. Mas o que vamos fazer com a Hilary e a Ash? Mentir? Não, qual é? Elas são da família. Supornamos elas. Tá, amanhã à noite vai ser perfeito. Conta as separadas, por favor. Amanhã nós bancamos geral. Hoje é cada um por si. Olha, mademoiselles, houve uma pequena mudança de planos para esta noite. Em vez de vocês virem pra cá, nós podíamos nos encontrar no hotel de vocês. Tá bom, tá bom. Olha só, gata, será que dá pra você me ouvir? Será que eu posso falar também? Olha, sabe o que é? Recebemos uma visita inesperada aqui na mansão, entende? É sem avisar, então nós achamos... Quem foi que veio? A tia Helen. O que foi, hein? O que? Não, 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 não. Você entendeu ele dizer tia Helen? Não, não, não. Ele quis dizer Van Halen. Não precisa se preocupar, meu docinho de coco. Vocês podem vir amanhã à noite. Bem, o Prince e o Hammer vão passar aqui para um joguinho. Desculpe, temos que desligar. Barry White chegou. São sete e quinze. Neste instante, Bob McFerrin está se apresentando. Eu amo Bob McFerrin. Já nós amamos as francesas. Nas comidas. Pai, pode me chamar de otimista, mas eu tenho certeza de que você vai nesse festival de jazz. A tia Helen está fazendo uma tempestade em um copo d'água. É. É, deve estar com a razão. As Smith costumam fazer isso. Me lembro de um dia em que cheguei em casa cansado depois de ter trabalhado muito no escritório. Acho que tínhamos bolo de carne no jantar. Não importa. A sua tia Vivian ficou aborricidíssima comigo só porque eu não reparei no vestido que ela usava ou... E amanhã, mulheres francesas que não conseguem dizer não. Isso não é justo, Will. A Monique tem tudo o que eu sempre quis em uma mulher. É bonita, sexo e ela tem a altura exata pra mim. Aí, Carlton. Eu só sei que se não conseguirmos esvaziar esta casa até a noite, eu vou ter que ficar olhando pra tua cara imaginando que é Whitney Houston. E aí, eu vou ter que ficar olhando pra mim.